São Paulo, 8 horas da manhã. E é basicamente assim que começa o dia, né? E o dia basicamente começa assim, eu tenho que ir no shopping pra comer, porque eu tenho que almoçar, né? Mas antes disso, eu tenho que ir ali no caso do amigo meu, eu não posso ficar andando sozinho com a câmera dessa aqui no Capão, né gente? Pelo amor de Deus. Seguinte, basicamente assim começa o dia, no meio da avenida andando, porque eu tenho que ir no shopping pra almoçar, porque eu não almocei ainda. E eu tô aqui com um amigo meu, porque andar com uma câmera aqui no meio da rua é pedir pra tomar no cu. Mas sabe o que fazer o que? Eu tenho que ir no shopping, eu tenho que andar com vocês, porque vocês nunca viram como é que é por aqui. Tem nego que fala pra cacete de que eu moro no Capão, de que aqui você vê o pessoal dando tiro pro alto, mas gente, não tem tiro pro alto, ainda. Ainda não tem. Vou começar a ter... Vou começar a ter... E aí, viado, encheu? Encheu. Encheu já? Comi pra cacete, velho. Nunca comi tanto na minha vida. Pô, depois a gente tem que ir lá no workshop ainda, no JK. A gente tem que ir no JK pra assistir o filme amanhã, no Espadão Suicida. Então o caso pra vocês é hoje, porque eu acho que eu vou estar soltando esse vídeo um dia depois, é mais ou menos isso. Então, basicamente, amanhã sai o Espadão Suicida. Amanhã a gente tem que ir lá no JK, porque o JK, se tá ligado, que é o melhor cinema daqui, né? Daqui de São Paulo. A gente tem que ir lá no JK, já assisti o Espadão Suicida. Enfim, vamos saindo fora aqui de ala do shopping. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, e se eu falar pra vocês que eu já voltei pra casa? Pô, calma aí que me focou. E se eu falar pra vocês que eu já voltei pra casa, já comi, já fiz bastante coisa e que eu esqueci de tudo isso de fazer, eu esqueci de comprar o CD do Windows. Então, porque é o seguinte, como eu tô aqui em São Paulo, eu preciso de um computador, certo? Pra ficar aqui em São Paulo. Eu consegui um notebook pra ficar aqui em São Paulo. Só que tem um porém. O lindo aqui tá com o Windows 10 no notebook. O notebook é uma bosta. Então, o notebook vive travado, tá ligado? Então, eu tenho que arranjar algum lugar agora pra comprar um CD de Windows 7. E eu tô fodido, porque eu não tenho a menor sorte que vou comprar essa porcaria, sério. E aí, eu tô falando. E aí, eu tô falando. E aí, curtiram esse dia meio tedioso? É, eu acho que não, né? Mas enfim, é isso aí. Esse aqui foi o Daily Vlog, que... Bem complicado, né? Que hoje eu fiz vários nada. Hoje a coisa que eu fiz foi ir no shopping, almoçar. Porque fora isso, eu tive que ficar resolvendo coisa de banco, tirando RG, fazendo todas essas coisas aí que o pessoal de maior de 18 faz, tá ligado? O pessoal de maior... Sério, eu nunca virei adulto. Nunca! Eu tinha 17 e queria muito virar adulto. Hoje em dia eu quero voltar até 17. Vou voltar, sei lá, até 15, 12, 6. Nossa, que saudade de ser pequeno. Mas é isso aí. É a vida adulto chegando, né? Justo por isso que eu vim pra São Paulo. Mas é, talvez rola o bagulho aí no final de semana e eu acho que amanhã vai ser um dele vlog um pouco mais dinâmico e mais legal. Porque amanhã vai começar as outras gravações que é a gravação do meu especial de 1 milhão de inscritos. Então vai ser uma gravação bem louca em que vocês vão estar vendo todos os lugares que eu passei pela minha vida e tal, só onde eu morava. Tudo, 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 tudo. O que vocês quiserem saber sobre minha vida, vocês vão ver nesse vídeo. Mas é isso aí. Eu acho que esse aqui foi o meu primeiro dia em São Paulo, que foi uma bosta. Sério, foi uma merda, porque foi só fazendo coisa, mini banco, abrindo conta, vendo RG, fazendo isso, fazendo aquilo, isso é um saco. Mas é isso aí. Talvez no final de semana vai ter algo um pouquinho melhor, vai ter uma novidade, pra vocês, vai ter algo bem mais bacana. Mas que eu não posso contar agora, né? Se acontecer mesmo, vocês vão saber o que é. Se não acontecer, vocês nunca vão saber, até acontecer mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui, né? E vou indo. Tchau! Tchau!